Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, muito bem-vindo. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. E hoje nós vamos aprender um brinde, um mimo, ou pra você fazer sucesso aí, vender muito no seu ateliê, sabe o quê? Um chaveirinho sublimado. Olha isso, gente. Não é fofo? Ó, frente e verso, muito gracinha, não é? Gostou? Quer aprender? Então, vamos parar de falar e vem costurar comigo, vem! Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso passo a passo, que é bem tranquilo, né? O nosso chaveirinho, olha que gracinha, pra você dar de brinde, pra você colocar numa peça, colocar num cursor. Uma boa dica, né? E eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, nós vamos precisar dos recortes, que vai vir assim, frente e verso. Vai ter várias estampas lá pra você escolher. Então, você vai recortar o seu aí, como eu recortei o meu. Nós vamos precisar de argolinha de chaveiro. Vamos precisar... Aqui, eu fiz com a tesoura escalope, tá vendo? Que é as ondinhas. Mas, se você quiser fazer de picotar, também dá, tá bom? Vamos precisar de ilhós, número 54. E uma argolinha, tá vendo? Pra você poder... Uma argolinha bem pequenininha, ó. Também um alicatinho pra te ajudar, tá bom? Enfim, as ferramentas necessárias. E também plumantezinho, ó. Pra gente encher, que ele tá fofinho, ó. Tá? Então, plumantezinho também. Então, vamos lá, gente. É muito fácil. Não tem segredo. Nós vamos colocar, ó. Direi... É, avesso com avesso. Tá vendo, ó? Assim. E vamos costurar com o pé de máquina. Toda a volta. Deixando uma aberturinha pra gente poder... Encher, tá? Então, ó, eu vou colocar um pé de máquina e vou começar com retrocesso no início e no final. Vamos lá? Eu tô usando o ponto mais largo da minha máquina e vou bem devagar, tá? Bem devagarzinho, porque é curva, né? Então, vai devagar, sem correr. Antes de chegar lá na outra costura, nós vamos deixar uma aberturinha mais ou menos de uns dois dedinhos. Ó. Parei. Tá vendo, ó? E deixei uma aberturinha pra gente colocar o enchimento. Só entra meu dedo, ó. Tá? E agora, vamos encher. Você pode utilizar o dedo ou alguma coisa aí pra você encher. Mas com o dedo, ó, é tranquilo. Tá vendo, ó? Vem aqui e vou enchendo. Feito isso, você vai colocar uma quantidade que nem eu não coloquei muito. Não precisa ser muito. Só pra dar um voluminho mesmo. Tá, ó? Sem muita coisa. Só pra dar um fofinho. E agora, eu venho e termino a costura aqui, ó. Certo? Limpo aqui, tira as linhas penduradas, deixa bem bonito. E agora, eu vou vir com a luz calope e vou fazer esse charminho aqui, ó. Tá? Por isso que a gente tem que deixar essa bordinha pra poder fazer esse detalhe, tá bom? Olha que gracioso que ficou. Olha, gente, que fácil. Agora, a gente vai furar. Eu tenho aqui a minha escalope, ó. A minha acrópia dille, mas você pode fazer com qualquer furador aí. E, ó, você vai furar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui em cima. Deixa eu só ver aqui, mais ou menos. Ó, furei, fiz um furinho. E agora, eu vou mudar aqui a minha... Que a minha escalope, ela tem dois tamanhos de furo. E tem a colocação de ilhós, número 54. Ele só coloca o ilhós pequeno. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? É o número 54. Aí, eu venho aqui com o meu ilhós. Esse aqui, ele tem aquela chapinha, né? Aquele acabamentozinho. Então, eu venho aqui, pego um. Coloco o meu ilhós aqui. Certo? E vou pôr a minha garrinha aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra frente pra você ver. Ó, eu vou colocar a minha garrinha aqui. E vou colocar o ilhós. É muito tranquilo. Eu venho, ó. Faço uma pequena forcinha. E coloquei. Tá? Muito simples. E agora, eu venho com a argolinha, com a alicatinha, né? A minha argolinha é muito pequenininha. Da próxima vez, eu vou comprar um pouco maior que essa. Eu não sei o tamanho dessa argola. Ah, primeiro, eu tenho que colocar isso aqui, ó. Aí, você vem e coloca a argolinha do chaveiro. E pronto. Não é um brindezinho legal pra você dar aí pros seus clientes, né? Um mimo, não é? E até vender também, né, amiga? Pelo amor, né? Vamos vender. Ó, meu, tá muito pequena essa minha argolinha, mas é o que eu tenho. No momento. Vou utilizar ela mesma. Ó, eu venho aqui. Coloco. E fecho. Viu? Bem bacana, né? Prontinho. Olha que gracinha, gente. Eu amei. Ficou muito fofo, né? Vai... O recorte vai pra você com três, tá? Esse aqui eu ainda não terminei, ó. Vão três chaveirinhos pra você. Com frente e verso. Tá bom? E você, pela sua primeira compra, você acessar o nosso site, é www.pipitinha.com.br. E o cupom de desconto para a sua primeira compra é GANHE10, tá certo? E já vá aproveitando. Vai seguindo a gente lá no Instagram, que é arroba lojapipitinha. Vai seguindo também o meu perfil, que é arroba debcolombo. Lá eu mando todas as novidades, quando tiver coisa nova. Quando tiver live shop. Então, vai lá me seguir, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!